Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema urinário e o equilíbrio do corpo. O sistema urinário é formado pelos rins, ureteres, bexiga e a uretra, como podemos observar aqui na imagem ao lado. As suas principais funções, ela é filtração sanguínea, absorção de metabólicos úteis, excreção de substâncias, síntese de hormônios como a renina e a eritropoetina, controle da pressão arterial, regulação do volume do líquido corporal e a regulação do equilíbrio ácido-base. Na anatomia do sistema urinário, ele é formado por dois rins, que tem o formato de feijão, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Aqui na imagem nós também podemos ver as tubulações sanguíneas, que são as veias e artérias, que trazem o sangue até o rim, para que o rim faça a filtração e que leva o sangue do rim para o sistema cardiovascular. A função dos rins. Os rins, eles possuem cerca de 10 centímetros de comprimento e estão localizados abaixo do diafragma, bem protegidos pela parte posterior das últimas costelas. A função dos rins é filtrar o sangue. Eles chegam a filtrar todo o sangue do corpo até 60 vezes por dia e desse volume são eliminados aproximadamente 1,8 litro de urina, cujo volume e a composição são decorrentes dos processos de filtração, reabsorção e secreção de substâncias, que ocorrem nas estruturas que compõem a unidade funcional dos rins, que é o nefron. Cada rim recebe sangue por meio de uma artéria grossa, que é a artéria renal, que nós podemos ver na imagem na cor vermelha, que no interior desses órgãos se ramifica em milhares de arteríolas. Cada uma dessas arteríolas chega a uma estrutura chamada nefron. Organizando-se novamente, os vasos sanguíneos desembocam em uma veia grossa, que é a veia renal, que leva o sangue para fora dos rins, em direção ao sistema cardiovascular, ao coração. A veia renal é representada na cor azul. Os rins possuem mais de um milhão de néfrons, cada um, os quais são estruturas tubulares microscópicas capazes de filtrar o sangue e remover algumas substâncias que estão em excesso ou que são prejudiciais ao organismo, além da formação da urina. Assim, a eliminação diária do líquido pela urina, que é em torno de 1,5 litro a 2 litros, depende da filtração inicial do plasma no glomérulo, seguido de processos de reabsorção e de secreção. O volume pode ser afetado por diversos fatores, como a temperatura ambiente, o hábito de alimentar-se, o estresse, hormônios, exercícios físicos, medicamentos, hipertensão, hipotensão, hemorragias, queimadura e a própria disfunção renal. Todos esses motivos podem alterar o volume da produção de urina. Aqui na imagem, nós temos a estrutura do néfron e todas as regiões que o constituem. Então, o néfron é uma longa estrutura tubular microscópica que possui em uma das extremidades uma expansão em forma de taça, denominada de cápsula de Bauman, que se conecta com o túbulo contorcido proximal, que continua pela alça de Henle e pelo túbulo contorcido distal. Este desemboca em um tubo coletor. Essas estruturas são responsáveis pela filtração do sangue e a remoção das excreções e produção de urina. Após a urina ser produzida lá no rim, pelos néfrons, ela é encaminhada até a bexiga por uma estrutura chamada ureteres. Então, os ureteres são os canais compressíveis, cada um possuindo em torno de 25 cm de comprimento. Eles são mais largos na pelve renal e se estreitam progressivamente conforme eles entram na bexiga urinária. Então, os ureteres são um componente importante do sistema urinário porque eles conduzem a urina dos rins até a bexiga, onde ela será armazenada para posteriormente ser eliminada. A bexiga é um órgão de musculatura lisa capaz de armazenar entre 700 e 800 ml de líquido. A urina é eliminada pela uretra, um canal que apresenta anéis musculares que são chamados de esfinctures, que controlam a saída do líquido. O controle da micção, que é o ato de urinar, é uma combinação de contrações voluntárias e involuntárias, mas deve ser aprendido pelas crianças. Até isso acontecer, o ato será involuntário e exigirá muito treino da criança e a paciência dos pais. A sensação de bexiga cheia e a vontade de urinar acontecem quando certa quantidade de urina, entre 200 e 400 ml, pressiona as paredes musculares da bexiga e isso produz um estímulo que será levado ao encéfalo através de um nervo e assim essa sensação será percebida. A uretra é um canal que conduz a urina do interior da bexiga para fora do corpo. Ela termina no pênis ou na vulva. A uretra dos homens e mulheres são diferentes anatomicamente. No homem, a uretra também serve de passagem para o esperma durante a ejaculação e mede cerca de 16 centímetros. Estende-se desde a bexiga até o final do pênis. Na mulher, a uretra é bem mais curta e tem cerca de 4 centímetros. Localiza-se atrás da sínfase pública e termina entre o clítoris e a vagina. O que mais é eliminado? Apesar de associarmos a urina com algo sujo, esse líquido é estéreo, isto é, não contém bactérias. Se não houver nenhum problema de saúde, a urina não tem cheiro. Este só aparece após a ação das bactérias presentes no ar ou no vaso sanitário, que contaminam a urina. Excessos de algumas vitaminas, de sais minerais, de pigmentos presentes em alimentos e de alguns medicamentos também são excretados pela urina, o que pode alterar a sua cor e também o seu cheiro. Embora tenha a função de excretar, não é apenas o sistema urinário o responsável pela eliminação de substâncias nocivas à saúde. O fígado lança no intestino algumas moléculas que precisam ser eliminadas, assim como o pulmão se encarrega de eliminar o gás carbônico. Mas de onde vêm as excretas? Elas vêm da respiração celular, mas como isso acontece? Vamos ver. Nos alimentos que ingerimos diariamente, de diversos compostos orgânicos, como os carboidratos, lipídios e proteínas, todos esses compostos podem servir de fonte de energia para a célula. Porém, seria complicado para a célula ter que obter energia diariamente dessas fontes, pois a célula teria que estar equipada com uma grande quantidade de enzimas para realizar esse mecanismo. Dessa maneira, as células convertem a energia de diversos compostos orgânicos, como o que nós mencionamos, os lipídios, proteínas e carboidratos, e elas armazenam em um só tipo de molécula energética, chamada de ATP, que é a energia. Aqui nós temos um esquema da produção de energia. Então, os nutrientes, eles vêm do sistema digestório, representado aqui pelos intestinos e os órgãos do sistema digestório, e eles caem na corrente sanguínea e são distribuídos para o corpo, através da circulação do sangue. Ao mesmo tempo, ocorrem as trocas gasosas lá nos pulmões, então nós temos, para enviar para as células, os nutrientes e o gás oxigênio. Dentro da célula, ela vai receber o nutriente e o oxigênio e vai transformar isso em uma forma de energia, que é o ATP. E com isso, ela também produz algumas substâncias, que nós chamamos de toxinas, que serão eliminadas. Esse sangue, então, retorna para o sistema cardiovascular e depois é direcionado para os órgãos que serão eliminados. Essas excretas, no caso, o gás carbônico é direcionado para os pulmões, onde o gás carbônico é eliminado através da expiração, e para os rins, o sangue segue para que sejam eliminadas outras toxinas, que nós já vamos ver quais são. Então, a excreção é a eliminação de substâncias prejudiciais ou que estão em excesso em nosso corpo. Esse processo permite o equilíbrio interno do nosso organismo. Os produtos da excreção ser denominados excretas, que são lançadas nas células para o líquido que as banha, que é o líquido intersticial, e daí são passadas para a linfa e para o sangue. No processo de degradação de glicídeos e lipídios, são produzidos o gás carbônico e a água. As proteínas também são metabolizadas e do seu metabolismo resultam substâncias prejudiciais ao organismo. Entre elas, nós temos o gás carbônico e os produtos nitrogenados, como a amônia, a ureia e o ácido úrico. Há também a água e os sais minerais, com destaque para o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha. Para eliminar essas substâncias, a excreção é realizada através da urina, da respiração e do suor. Além dessa função vital de filtrar o sangue desempenhada pelos rins, estes órgãos ainda participam da eritrogênese, através da secreção do hormônio eritropoetina, que estimula as células-tronco da medula óssea, progenitoras dos eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, ou seja, os glóbulos vermelhos, aumentando o número dessas células no sangue. Ela possui, então, uma ação antianêmica. Essa função é prejudicada na insuficiência renal grave, condição clínica que solicita a injeção de eritropoetina exógena, ou mesmo a reposição de eritrócitos, através da transfusão de sangue, uma conduta que pode melhorar a qualidade de vida dos doentes. Os rins também participam ativamente da regulação da pressão arterial sistêmica, através da liberação do hormônio denominado renina. A renina tem a função de ativar a formação da angiotensina 2, um potente vasoconstrictor. Quando há queda de pressão arterial, os rins liberam imediatamente a renina, que dentro da circulação sanguínea, inicia o processo de formação da angiotensina 2, cujo efeito faz diminuir o calibre das artérias, aumentando a resistência vascular para a passagem de sangue, fato que contribui para a elevação da pressão arterial. Outra característica funcional importante dos rins é a influência que tem sobre a formação dos tecidos duros, como os ossos e dentes, pois eles controlam a excreção de cálcio e atuam no metabolismo da vitamina D, responsável pela absorção óssea intestinal de fósforo e cálcio. A participação dos rins no metabolismo do fosfato de cálcio faz com que as pessoas que sofrem de insuficiência renal tenham graves tendências de apresentar problemas ósseos, na maioria das vezes manifestados por descalcificação e enfraquecimento do esqueleto humano. Agora nós vamos falar de alguns cuidados que nós devemos ter com os nossos rins, que são responsáveis por diversas funções, assim como os outros órgãos do nosso organismo e ele exige bastante atenção. Então, uma das principais coisas seria, então, beber pelo menos 8 copos de água ao longo do dia. Na verdade, é recomendado de 2 a 3 litros de água porque o nosso organismo consome muita água para o seu funcionamento. Então, o mínimo que nós devemos fazer é repor essa água, que seria, então, de 2 a 3 litros por dia. Diminuir o consumo de sal, evitar bebidas alcoólicas, fazer exercícios físicos regularmente, manter o seu peso corporal adequado. O excesso de peso, né, contribui para o excesso de trabalho de todos os órgãos. Aqui nós temos algumas informações sobre o porquê é importante nós tomarmos bastante água, ou pelo menos repor. Então, o nosso sangue, ele contém 90% de água, 81% de água nos nossos rins, o coração constitui 80% de água na sua estrutura, na nossa massa cinzenta, que é o cérebro, temos 85% de água, depende muito da idade, e nos pulmões e fígado, nós temos 80% de água. Na verdade, o corpo humano, ele é formado por 70% de água, então, nós temos que repor essa água de alguma forma. Aqui nós temos algumas doenças renais que precisam ser previnidas em algumas situações que podem destruir os nossos rins. Então, é vigi e trate das hipertensões, no caso das diabetes também, das calculoses, né, dos cálculos renais, de uma doença que é chamada de gota, amidalites, que é inflamações nas amígdalas, hipertrofia da próstata, infecções urinárias. Não abuse de analgésicos, ouça o médico, os analgésicos anti-inflamatórios, eles prejudicam muito os rins, e faça análise de rotina. Então, através dos exames, a gente pode prevenir várias doenças. E na gravidez, a análise de rotina, trate azotites e infecções urinárias. Ou seja, na gravidez, é essencial que faça um acompanhamento ainda mais minucioso. E a nossa aula de hoje, ela vai ficando por aqui. Como vocês podem ter notado, os nossos rins, eles desempenham diversas funções do nosso organismo. Então, vamos cuidar direitinho dos nossos rins. Bons estudos para vocês e nos vemos na nossa próxima aula.